Nós estamos na Casa da Cultura, em uma sala improvisada para ser administrado aulas de canto lírico. E nesse momento quem está administrando essas aulas é a grande Maristela Grube. Ela está nesse momento ali com uma aluna que se propõe ser cantora lírica. E esses cantos são magníficos e o mundo inteiro conhece. Maristela Grube, que mora na Espanha e viaja a Europa toda fazendo espetáculo, ela está no Piauí administrando aulas. Esse é o segundo módulo desses alunos aqui. Esses alunos que estão aqui, todos têm um objetivo na vida de se tornar também cantores líricos. Estamos buscando esse aprofundamento no canto erudito. Todos nós sentimos essa necessidade de aprendermos mais. E a professora Maristela nos mostra com exercícios, nos mostra na prática o quanto nós ainda estamos engatinhando. Disciplina é acima de tudo para vocês. Ah, com certeza. E aqui, como você viu, a Maristela cobra mesmo, ela chega e não estudaram não. E ela está certa. Para o canto erudito, para a música erudita, a gente precisa ter muita disciplina, precisa se esforçar mesmo. Não é preciso gritar, recolhe. É um pouco mais recolhido isso. Aqui ela tem trazido as melhores técnicas que ela aprendeu na Europa para a gente. Ela tem trazido um repertório bom, que muitas vezes a gente não tem acesso aqui a isso tudo. E não tem como a gente sair também para buscar lá fora. É a nossa chance. Então a gente agarra ela com força. A chance de tirar de uma professora como a Maristela tudo aquilo que a gente pode. Falar com a Maristela Gruber é sempre um motivo de muita alegria, porque a gente vai falar de arte. Falar de arte é muito bom e levar a história de arte para você que está em casa. Maristela, invadi aqui a tua sala de aula. Fiquei tão feliz. A gente vendo aqui esses alunos maravilhosos com vontade de aprender. Que alegria. A gente fica feliz de você vir lá do primeiro mundo, tirar um pouquinho do seu tempo para vir trazer conhecimento para eles. Para para a gente desse momento. O maior prazer, Mariano. E antes de tudo, uma honra que você tem é interrompido a minha aula. Para a gente é um prazer. Como é que você consegue captar a voz de cada um? Qual é o estilo que eles vão seguir? Porque cada um tem um estilo. Claro. Como é que você consegue descobrir? Ou eles já vêm sabendo aquilo que eles querem? Não, é muito estudo de estilo. Eles sabem o que eles querem perfeitamente. Eles têm claríssimo o que eles querem. Eles querem ser cantores líricos. E eles sabem a dificuldade que é realizar esse sonho em Teresina, capital do Piauí. Eu cheguei aqui com 18 anos, em 84, eu já era uma cantora de ópera em Minas Gerais. Eu cheguei aqui e encontrei nada nesse estilo, a não ser o grande Raimundo Barítono, o grande Barítono Raimundo Pereira, lutando sozinho com o apoio do Ramesses e da Carla Ramos para continuar colocando isso no teatro. Qualquer pessoa que vai cantar, qualquer ritmo, deveria vir estudar aqui com você. Deveria fazer porque eu acho que é fundamental. Não basta só cantar forró ou samba ou música popular brasileira. Teria que fazer porque sairia muito mais perfeito, saberia os exercícios de tudo. Gente, a técnica é uma só para todos os estilos. Eu tive vários, vários cantores aqui de Teresina que foram meus alunos e não necessariamente são cantores líricos. A Gabi Gabriela, sabe? A Mirianzinha, tão linda a Mirian Eduardo. A Carol Costa, meu Deus, uma das minhas melhores alunas do mundo inteiro foi a Carol Costa. E a cantora de Bossa Nova, popular. Grande cantora. Grande cantora, entende? Não canta lírico, não é necessário. Então é um curso que está sendo feito muito rápido, mas com muita qualidade. Eu passo aqui 4 horas, 4 horas e 40 minutos como ontem, com eles aqui direto todas as tardes e exigindo. Exigindo e nenhum deles desiste. Se você falasse para o meu público que está em casa, a história da rolha. Está aqui, me dá aí, arranja uma bem aí. Ela tinha muito problema de máscara caída e problemas de articulação. Então, ao colocar a rolha, por favor, meu amor, ela coloca, obrigatoriamente, o queixo já não pode ir para frente. Tenta colocar o queixo para frente. Ó, não pode. Olha aí, gente, você está ouvindo que é fantástico. Resultado final. Esse é o resultado. Obrigada, Cruy. Para eles saírem daqui satisfeitos tecnicamente. Eu fiz uma pesquisa, uma investigação profunda da voz de cada um e trouxe o repertório para cada um e um repertório em grupo para equilibrar vozes, equilibrar timbre. Estou fazendo um trabalho bem profundo para que eles sejam cantores, que é o sonho deles, líricos. Quero me profissionalizar. Meu sonho é me formar em fazer pós-graduação em canto e ser um professor universitário nessa área. Eu comecei a estudar música em 2004 e desde então me apaixonei pelo canto lírico. E sempre, sempre quis, de todo o meu coração, estender mais esses estudos, sabe? Crescer, me aprimorar. Então, eu fui tendo alguns professores maravilhosos, né? Mas a Maristela lá veio como se fosse a cereja em cima do bolo, entendeu? Ela abriu esse espaço, trouxe essa oportunidade e também, junto, de poder realizar o meu grande sonho, que é cantar ópera, cantar lírico, entendeu? Então, assim, a importância é uma importância de vida, que eu quero muito, que muitos dos meus colegas querem muito. E a gente ainda tem muita, muita esperança que ainda aconteça todo o projeto e que, com fé em Deus, vontade a gente tem, muita vontade, muito amor por tudo isso. Se morde-me, morde-te contem, se morde-me, je me dirai. Tchau! Tchau! Tchau!